Se você quer dar um plus na sua edição de vídeo de conteúdo, fica no vídeo que eu vou te contar como você pode fazer isso de maneira bem simples. Vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você produzir os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, se ainda não se inscreveu, clica aí, inscreva-se e vamos para o conteúdo. E esse vídeo é uma pergunta, uma sugestão de um dos inscritos aqui do canal, é o Marcos, ele pediu dicas de edição. Ele deixou bem amplo esse tema, que a edição envolve muita coisa, mas eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, algumas dicas para vocês acrescentarem nos seus vídeos de conteúdo e tornar mais atrativo. Que é música, trilha sonora, fotos, imagens e animações, que você pode colocar nos seus vídeos, na edição dos seus vídeos, tornando o seu vídeo um pouco mais atrativo. Quando se fala de edição, envolve vários fatores, é fazer os cortes, tirar os erros, cortes, juntar uma imagem com a outra, melhorar a cor, melhorar a iluminação, fazer um tratamento básico de cor. Mas também a gente pode colocar trilha sonora, podendo ser de acordo com o seu conteúdo, uma categoria, um estilo de música específico. Também outra coisa que a gente pode colocar para que se entrar são imagens, tanto vídeo quanto foto em alta qualidade, utilizando bancos de imagem, para você colocar no seu vídeo e utilizar nos seus conteúdos, para ajudar a contar a sua história. E outra coisa que a gente pode colocar nos vídeos são animações, tanto animações aparecendo o seu nome, que são os lettering, aparecendo o título, e também aquelas animações de inscreva-se, animações de deixa o like. Tem diversos tipos de animação que você pode colocar no seu vídeo e torná-lo mais atrativo, como eu falei no início do vídeo. E eu vou mostrar para vocês algumas plataformas que eu mesmo uso no meu canal, nos meus trabalhos, e vou indicar para vocês. Algumas são pagas, mas também tem algumas opções gratuitas. Então me acompanhe aí, que você vai melhorar bastante a sua edição de vídeo, utilizando essas opções de conteúdo extra, para acrescentar e deixar atrativo os seus vídeos de conteúdo. Começando então pela trilha sonora, um site que eu utilizo bastante é o artlist.com. É um site pago, você paga uma mensalidade para utilizar à vontade as músicas ali, elas são livres de direito autoral. Então isso é uma coisa que você tem que ter bastante atenção, né, para não usar músicas que tenham direito. Porque caso você coloque ela no YouTube, por exemplo, o YouTube bloqueia o seu vídeo por conta da música. Então você precisa utilizar trilha sonora que não tenha direitos autorais. E essa plataforma, o artlist, todas as músicas que estão lá são livres de direito, né. Ou seja, na verdade você paga uma mensalidade para ter o direito de usar essas músicas. Então o artlist é uma opção bem bacana, tá. Ele fica ali por volta, acho que se não me engano está a 60, 50, 60 reais a mensalidade para você utilizar à vontade. Aí falando de opção gratuita, tá. Eu também utilizo, né, além do artlist, utilizo fontes gratuitas que é o próprio YouTube, tá. O YouTube tem diversas músicas ali sem direito autoral, né. Você coloca ali, por exemplo, no copyright music, que é, né, músicas sem direitos autorais. E ele aparece em vários canais que colocam músicas lá disponíveis para todo mundo utilizar. Tá, você só tem que fazer o seguinte, que é baixar essas músicas, né. Coloca no Google ali, ó, baixar músicas do YouTube, que você vai achar, né, vários sites, né. Que você coloca o link do site, do vídeo do YouTube e ele baixa somente a música, né. Daí você pode utilizar, então, nos seus vídeos, essas músicas que são livres de direito autoral. Então essa é outra forma gratuita que você pode utilizar trilha sonora para os seus vídeos. Agora falando de imagem, né. Fotos de alta qualidade que você pode colocar nos seus vídeos que ajudam a contar a sua história, né. Você tá falando, por exemplo, de um vídeo de viagem, né, conteúdo de viagem. Então você colocar imagens dos locais que você tá falando, né, que ajudam a contar essa história. Foto é um negócio bem interessante, né. Uma parte, um conteúdo extra bem interessante para você acrescentar nos seus vídeos. E eu utilizo bastante o Pixabay e o Unsplash, tá. Os duas plataformas são gratuitas. Você pode baixar quantas fotos quiser, tá. Com muita qualidade, todas as imagens que estão lá dentro são em alta resolução. Tem bastante qualidade e isso vai agregar bastante valor nos seus vídeos de conteúdo. E por último, as animações, né, que você pode utilizar nos seus vídeos. Eu utilizo a plataforma MixKit.com, tá. Ali tem diversas opções de, como eu falei, animação de nome, né, que são os lettering. Animação de título, animação de inscreva-se. Animação de deixa o like, inscreva-se no canal, né, focado em YouTube, por exemplo. E tem também animações de introdução, né. Você baixa uma introdução pronta e só coloca as suas imagens ali, porque a edição já está feita. Você só substitui as imagens, tá. Ali está tudo prontinho e é uma plataforma gratuita, tá. Você pode baixar tudo que quiser, como quiser e quantas vezes quiser que a plataforma é gratuita. E é isso aí, pessoal. Essas coisas dão aquele plus a mais na edição, tornando então o seu vídeo mais interessante, mais atrativo, né, com uma edição mais dinâmica, tá. Então use e abuse dessas plataformas, né, dessas trilhas sonoras, imagens, animações, tá. E coloque no seu vídeo, né, que além, né, do conteúdo de valor que você já traz, tornar então essa edição um pouco mais dinâmica pode te ajudar bastante. Então é isso aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários. E se você também quiser que eu faça um vídeo pra você, respondendo a sua dúvida, né, a sua pergunta, deixa nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo específico pra você. Então é isso, deixa aquele like. Se ainda não se inscreveu, não esquece, inscreva-se e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho